Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? No vídeo de hoje eu vou mostrar os meus perfumes doces preferidos Vocês sabem que eu gosto muito de perfumes vintages É assim, por ser perfumes diferentes, por não ser da modinha, por você não sentir em todo lugar Mas assim, também tem alguns perfumes assim, que eu amo, que são os doces Na verdade, quando eu comecei essa paixão por perfumes Eu ficava mais assim, louca atrás dos docinhos, dos docinhos, dos docinhos E aí depois eu conheci os vintages e fui me apaixonando Então assim, eu tenho uma paixão assim, eu fico circulando assim entre os vintages e os docinhos Eu amo um docinho, assim, porque o perfume doce ele é alegre, ele chama atenção Pelo menos esses aqui que eu tenho, eu sempre recebo elogios, alguém pergunta o que perfume é Então assim, eu amo perfumes doces, amo, 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 amo Eu teve uma época que eu fiquei meio enjoada, acho que porque, né, de tanto lançamento doce, doce romain gourmand Que mais depois assim, deu uma acalmada e assim, os doces realmente são meus preferidos, né, são meus amores da vida Então vou mostrar aqui alguns docinhos que, assim, que não vão faltar na minha coleção Sempre eles estarão aqui, sempre vocês vão vê-los por aqui, porque assim, são meus amores mesmo Eu vou começar aqui por esse aqui, que eu mais uso no dia a dia, né, o Agil Choque Boticário Esse perfume é muito gostoso, ai gente, dá vontade de ficar cheirando assim Porque esse perfume é muito, 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 muito gostoso Eu arrisco dizer, assim, que é um dos meus preferidos do Boticário Eu gosto de outros do Boticário, mas assim, é um dos que eu mais uso Eu uso muito esse perfume, uso bastante Olha onde ele tá, gente, tá aqui, ó Tá vendo? Acho que dá pra ver, ó Eu uso muito mesmo esse perfume, sem pena É um dos meus preferidos Eu vi um boato que seria descontinuado, mas eu acho que não é verdade não, né Porque não é louco, ó, o Boticário não é louco de fazer isso Outro também que eu também amo, amo Aliás, eu não vou mostrar ele agora, não Já acabei mostrando, né É o Pink Sugar O Pink Sugar, assim, eu acho que é o meu segundo doce favorito, né É o segundo, assim, que eu amo Ele era o meu primeiro favorito Era o docinho favorito da minha vida, era o Pink Sugar Mas aí, eu não sei se ele fica empatado, né Ou se o outro ganha Eu sei que são os dois que eu mais uso, assim E que eu gosto muito Geralmente eu fico me controlando Quando eu gostar de alguma coisa Eu não ia sempre num dos dois, né Eu tentar reversar os outros perfumes Porque são sempre eles, assim, que a mão vai direto, assim Então é o Pink Sugar e o Missolans, né Que são esses dois Porque é muito gostoso esse perfume, gente Esse perfume chama atenção pra caramba Quando eu uso esse perfume, sempre recebo elogios, né A mesma coisa é o Pink Sugar Mas, assim, eu, porque, assim O Missolans eu gosto de usar mais, assim, quando eu vou pra um lugar mais Que eu vou mais arrumada, uma coisa assim E o Pink Sugar Eu não digo que é bem dia a dia Porque, assim, eu não uso ele pra também, né Na skin e tal Às vezes até faço isso, né Mas com os contratipos, né Porque o Pink Sugar é mais difícil de encontrar Mas eu acho que o Pink Sugar é mais casual E eu acho que o Missolans, ele é mais... Não Ele não combina com qualquer lugar Né, ele tem que ter, né Você tem que estar mais arrumada Eu acho que é um perfume mais... Eu não sei se eu diria sofisticado Acho que eu não chegaria a tanto, né Mas é um perfume pra você estar mais arrumada Mais elegante Não sei, eu gosto muito dele Eu acho que, não sei No dia a dia, acho que é o Pink Sugar E pra sair assim... É o Insolans Porque eu amo esse perfume, né Agora, os contratipos do Insolans Eu uso no dia a dia, gente Não tem como Eu amo esses dois cheirinhos São... Eu diria que esses dois são os meus Docinhos preferidos da vida Se tivesse que... Ai, cai bastante Se tivesse, assim, que tirar todos os meus perfumes doces E deixar só dois Eu deixaria esses dois Se tivesse que deixar só um Acho que eu não sei o que faria, não Acho que ficaria louca Mas esses dois são os meus preferidos, né De perfumes doces Tá? E tem esse aqui também Que eu amo, tá? Muito esse perfume Eu acho ele... Muito gostoso Ele é um doce também Eu acho um doce bem elegante Ele não é aquele doce Gourm... Muito... Muito enjoado Ele tem uma baunilha maravilhosa Tem esse cheirinho de maracujá, assim Que... É perfeito Eu conheço uma menina Que ela foi na loja Ela tá aqui de Salvador Nome dela é Alana E ela foi numa loja conhecer o... O... Não é o nome? Hipnose E aí... Ah, ela disse que foi na Riachuelo E aí a vendedora, ela... Sentindo, né Aí ela falou, assim, que... Que tava sentindo bem maracujá Aí disse que a vendedora falou pra ela Ele não tem maracujá Eu digo, ó, amiga, se é comigo Eu ia puxar o celular Pegar as notas no fragrante Que esfregar na cara dela Mentira, gente, eu não sou assinada Mas no caso desse Eu acho que eu faria isso, viu? Porque... Aí ela sai do ar É revoltada, assim, sabe? Que a gente que... Que tem essa paixão por perfumes, né A gente já sabe Já fica assim Acho que as lojas não dão muito treinamento Quanto a, né Coisa de nota De... Da fragrante em si Né Então acho que a gente que mexe mais Com as coisas que tem essa paixão A gente quer mais saber A gente sabe as notas que a gente gosta A gente sabe identificar a nota Nem todas Mas as notas, assim, mais evidentes A gente consegue identificar no perfume, né Tem gente que consegue identificar todas Eu não consigo, né Mas enfim E outra, assim, que eu amo também Que é um doce maravilhoso, assim É o... Três sol lá no i Que esse também é muito gostoso Esse também não é Esse aqui é mais invernal Eu acho ele bem invernal Bem noturno, assim Não... Hum... Ele não tem como... Eu não uso, gente Eu realmente não uso Porque... É uma coisa que não vai me fazer bem Se eu usar um perfume desse Não é nem porque é questão de Ah, porque tem que usar esse perfume à noite Tem que usar esse perfume durante o dia, tal hora Não é da questão Não é nem nem essa É porque, assim Quando você usar um perfume desse Ah... Um calorão e sair Gente, a rinite é na certa Não para de espirrar E aí começa a dor de cabeça e tal Então eu respeito o meu limite, né Então eu sei que esse perfume Eu não consigo Não vou poder usar Um sol escaldante No verão de jeito nenhum Mas tem gente que pode Que consegue Que bom, né Mas eu não consigo Mas ele é maravilhoso Eu amo essa nota de café dele Que dá uma... Uma quebrada nessa doçura toda, assim, né E dá até água na boca Eu amo essa nota de café Quando eu senti assim no borrifiador Eu só sinto mais essa nota de café Maravilhosa Eu amo esse perfume Amo Agora ele realmente Só em ocasiões bem especiais Para usar esse perfume Se eu não me engano Eu acho que eu usei ele no Natal Fui no Natal e usei ele Muito, 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 muito bom Tá bom, gente? Então esses são os meus docinhos preferidos, né? Deixa eu ver aí se aparecem outros Tô querendo conhecer outros Assim, mas, né Deixa... Deixa quieto, né? Porque senão a gente começa assim Querer, querer, querer Fica difícil Quando a gente vê Tá cheio de perfumes E aí não dá certo, né? Então Um beijo E até o próximo vídeo Tá cheio de perfumes